Galera, aqui é o lugar onde essa oficina é muito lindo, é muito verde, muita natureza, é demais esse lugar. Muito show de bola. Aqui ele tem milhares de carros lá no fundo, que é a oficina dele. Lá atrás de mim, lá em cima é a porteira. Esse terreno é muito comprido, é muito lindo, é muito verde. Cara, tem umas relíquias de carro lá no meio do mato, que eu acho que é de gente que não veio pegar, não gastou, não existiu, abandonou. E lá tá o ninho, lá. Deixa eu ver onde ele tá. Lá tá o ninho, atrás de mim ali. Eu senti ele meio... deixa eu ir pra som. Eu senti ele meio com vergonha, todo tímido, parou de trabalhar, ficou todo errado, ficou todo envergonhado. Ele é amigo do meu pai, né? E aí meu pai disse, olha, tem esse o seu... é Vitório, né? Seu Vitório faz um trabalho bem bom de solda, é especialista nisso, né? Eu disse, ah pai, então é com ele que eu vou fazer. E eu achei muito barato o serviço dele. Ele cobrou 300 reais pra ajeitar todo o assoalho. Não sei se é porque, é conhecido também, né? De repente, também não sei. Mas assim, eu indico ele, quer fazer um retrabalho aí no assoalho do seu carro aí, ó. Traz aqui no Gregório, aqui na Rua Vitor Silva, o número eu não sei ali. Mas é na Vitor Silva, bairro Camacuã, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse é o Gregório fazer uns trabalhos bem legais. E aí tá lá, ó. Tem vários carros pra ele soldar, fazer... É... lanternagem, né? Chapeação, lanternagem. E aí lá tá ele lá. Então é isso aí, galera. Eu tô indo... Tô indo... Tô indo me embora. Eu tô... Ficando na casa da mãe, né? Enquanto... Enquanto o Uno tá aí, eu vou pegar o Uno só amanhã. Ai, olha só o que é isso aqui, galera. Olha que lugar fantástico. Cara, eu cresci nesse bairro aqui, nessa... É muito louco aqui, na Zona Sul. A Zona Sul de Porto Alegre é impressionante. É lugar maravilhoso. Eu cresci, eu morei 40 anos aqui. Faz 5 anos que eu moro em Cachoeirinha. Esse lugar é fantástico. Olha o que é a natureza. É todo corredor, assim. Lá tá vindo o meu pai, lá. Meu pai tá vindo lá no fundo. Galera, é isso aí. Vou lá tomar um café agora. E é isso aí. Mais um videozinho no canal da Vana Arte. E é isso aí.